Olá pessoal, aqui é o Queixada que está falando e estou registrando este documentário aqui com relação ao dia 2 de junho e a dupla Boca Mole e Queixada. A gente colocou à disposição da nossa comunidade o espetáculo Rosa da Vida. É um show motivacional com o objetivo de mostrar para a comunidade que tem como você se integrar, ou seja, se ingressar mais nas atividades que o Conselho Comunitário está desenvolvendo aqui no nosso bairro. De nova diretoria, inaugurado recentemente, e a gente teve o prazer de trazer aqui este espetáculo. Gostaríamos, é claro, que estivesse um público com um número maior de pessoas, e tal, mas quem veio assistir, a gente sentiu, né, que ficou satisfeito com a apresentação e tal. É uma forma da gente mostrar que tem como a população receber essas informações, essas atividades. Ressaltando também que tem o jovem, né, o Leandro, ele está desenvolvendo um trabalho muito importante aqui, junto com uma equipe de amigos e está ajudando ele a desenvolver curso de balé, né, tem também aí a capoeira que começou ontem e tal, eu mesmo assistia as aulas de capoeira e tal. E eu gostaria de estar registrando isso aqui justamente para mostrar para você que faz parte, né, como membro também efetivo da nossa diretoria do Conselho Comunitário, que a comunidade precisa desse tipo de atividade. Então, hoje, né, hoje é domingo, praticamente quase seis horas da tarde, e eu estou aqui para me fazer aqui o desmanche, retirar todo o cenário, retirar os panos, né, que fez aqui uma decoração no ambiente e tal. Por que isso? Porque a gente tem que dedicar algumas horas do nosso tempo para a nossa comunidade. Esse show é justamente isso, é mostrar que eu posso ser útil na minha comunidade com aquilo que eu sei fazer. Tenho que ressaltar também, muito interessante, que agora, dia 16 de junho, a gente vai dar início a mais uma, vamos dizer assim, atividade, que é o curso de eletricidade para jovens. São 40 vagas, sendo 20 para adultos e 20 para adolescentes, 16 anos. Nós já desenvolvemos o projeto PAB aqui no nosso bairro, que inclusive é todos os domingos, das 2 às 4. Acabamos de vir dele agora, né, que acontece na quadra da escola José Augusto de Paiva. É claro, se o Conselho Comunitário tivesse uma quadra da escola esportiva, nós poderíamos estar desenvolvendo atividades esportivas também. Mas o Conselho Comunitário, até no momento, ele pode proporcionar para os moradores do bairro uma atividade mais cultural, uma atividade, vamos dizer assim, mais intelectual, né, uma reunião, igual acontece aqui, o grupo de oração e tal. Então, estou registrando isso aqui para deixar, até com a intenção, até de colocar no nosso blog ou colocar aí no nosso site, né, informações do que pode acontecer, do que está acontecendo dentro do nosso Conselho Comunitário do Baixo Santana. Muito obrigado a atenção de vocês e estamos à disposição para uma nova e uma próxima atividade.